Salve galera, beleza? Galera, hoje a gente tá aqui pra fazer a treta entre falante invertido versus falante frontal em uma caixa comum, tá? Primeira observação que eu queria deixar aqui pra vocês, galera, é que o alto-falante invertido, ele vai ter a mesma resposta na teoria, né, que o alto-falante frontal, porque o alto-falante, ele produz ondas sonoras, né, idênticas em fases inversas. Então ele produz uma onda na frente e a outra onda idêntica, porém de fase oposta, na parte traseira. O que muda geralmente na resposta, né, o frontal consegue subir um pouquinho mais, porque a bobina tá direcionada na parte frontal, tá direcionada pra calota, então vai ter uma resposta um pouquinho melhor ali nos médios, mas não é o caso desse alto-falante aqui. No caso, alto-falante pra médio, caixa invertida, né, não compensa. Agora, alto-falante pra grave, quando você tem, por exemplo, uma caixa que é uma caixa mãe fluide, uma caixa Euclides, por exemplo, é melhor utilizar ele invertido, em virtude do fato dele estar invertido, proporcionar um volume interno da caixa maior. Você tem um aproveitamento do volume interno da caixa maior. Então, por quê? Porque o próprio alto-falante ocupa um volume. Esse alto-falante aqui, que é o Tornado 3000 de 18 polegadas, se eu não me engano, algo em torno de 8 a 10 litros, eu não lembro de cabeça, tá, galera? Mas então, em suma, né, é como se a caixa fosse automaticamente de 8 a 10 litros maior. Essa é uma das vantagens da utilização com ele, ao contrário. E também, galera, ele vai refrigerar um pouquinho melhor por ter o contato direto com a área externa. Tá aqui, caixas que tem duto em cima e embaixo favorecem a entrada do ar frio e por baixo, a saída do ar quente por cima. Só que, porém, como tá em contato direto com o ar, ele tem essa vantagem de refrigerar um pouquinho mais. Agora, vamos falar exclusivamente das desvantagens, né? Questão, primeiro, ele vai ter um pequeno ruído de motor. O que é ruído de motor? O ar passa por essas arestras aqui pra refrigerar o conjunto magnético. Quando a gente utiliza o alto-falante normal, né, frontal, a própria caixa abafa esse ruído de motor. E com ele sendo utilizado dessa forma, ele apresenta um pequeno ruído. É muito pequeno, dependendo do volume do som, né, fica imperceptível na maioria dos casos. Mas é uma coisa que é interessante a gente mostrar. E o objetivo dessa treta aqui vai ser mostrar pra vocês, fazendo um teste aqui, a grosso modo, tá? Colocando numa caixa dutada, normal. Qual que vai ser a diferença na resposta pra quem tá ouvindo de frente? Isso é a caixa sem nenhum horn, que favoreceria, né, a resposta mais direcional. A gente não vai deixar com horn, vai deixar do jeito que está aqui. Com horn, logicamente, vai responder melhor. Mas aí, tanto o alto-falante invertido, como o alto-falante frontal. O horn vai ajudar os dois. Como a gente não vai ter nenhum túnel, a gente vai só ver qual que vai ser, na prática, a diferença, né, da gente pegar e simplesmente inverter o alto-falante na caixa de som. Tá bom? Bom, galera, a gente tá aqui agora com o Smart rodando. Essa caixinha aqui vai ser só pra colocar os médios e agudos na hora que a gente for testar. Na prática, né, eu vou primeiro alinhar o microfone aqui a um metro de distância certinho. Aí, vamos lá. Pronto. Alinhei a um metro. Bem na direção do centro do alto-falante. Ok. Vou soltar, o ruído rosa já tá rodando, só que eu deixei o treteiro aqui no meio, que ele fica desligado. Vou ligar primeiro nesse aqui. Desliguei. Capturamos aqui o gráfico frontal. E agora, vamos alinhar aqui na mesma distância com ele invertido. Deixa eu alinhar bem com o meio a distância. Já acertei, agora é só alinhar bem com o meio do falante. Perfeito. Vou tirar um pouquinho pra trás, pra esticar. Ok. Perfeitamente esticado e alinhado. Vamos agora soltar do lado de cá o ruído. Bom, galera, o que a gente viu aqui? A impressão, né, de quem tá bem na frente da caixa, é que o frontal vai se sair mais plano. Então, se você não for utilizar um horn, alguma coisa, em virtude da propagação, lógico que o sinal que tá sendo criado aqui, a onda sonora que tá sendo criada aqui, é idêntica à onda que tá sendo criada ali, exceto nas frequências mais altas. Porém, em virtude do formato cônico, o frontal favorece uma resposta mais plana quando a gente não tá utilizando um horn, propriamente dito. Então, assim, ó. Ele favoreceu tanto no subgrave, ó, o roxinho que é o frontal, respondeu mais no subgrave, e perdeu apenas entre 109 Hz até 183 Hz, que o frontal perdeu. Então, desse modo aqui, só da gente inverter, a gente vai ter um ganho ali, significativo na pancada mais seca, né, que é acima dos 100 Hz. Então, ah, eu quero pôr um racha de som, quero pôr um pancadão, dependendo se você fizer essa questão de simplesmente virar o alto-falante, vai ter um ganho expressivo, mas, em contrapartida, vai ter uma perda expressiva aqui na região dos subgraves e dos graves ali compreendidos como gravão, né, entre 60 Hz até algo em torno de 100 Hz. Então, galera, tá aí, agora a gente vai ver na prática como que eles vão se sair. Bom, galera, a gente vai começar, então, pelo invertido, tá? Agora que eu soltar a playlist aqui. E depois a gente vai alternando. Eu vou dar o play aqui, só selecionar o treteiro aqui no invertido, e eu vou mostrando aqui pra vocês em qual que tá. Vou deixar tocando mais ou menos metade do tempo em cada um. 1, 2, 3 e... Esse seu amor com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse segundo Eu te falo com respeito e não dá atenção Pagar ele e vender para que não tem colchão Se você não tá... O que é isso? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bicicleta e meu frezo tabana, parece patricicola Tu anda quebrada, tá ensinando mais que escola Se todo homem chora, mais tarde é sorriso Se eu tenho se tirado, hoje é respeito aonde piso Desculpe minha alma, meu Deus te arraçou Pois quem dorme esfora, quem me realize, eu elevo o medo Desculpe minha alma, meu Deus te arraçou Galera, por enquanto, o que a gente pode concluir é o seguinte aqui O frontal, né, ele deu um grave melhor em algumas músicas E o invertido, pelo menos aqui no ambiente Me pareceu que deu um grave melhor em outras Igual a gente viu lá a curva de resposta do Smart Cada um se comportou de uma maneira diferente na caixa Lembrando que se eu colocar, por exemplo, numa caixa com volume muito grande Ou até mesmo num buffer infinito A tendência é dar diferença apenas no médio Mas como aqui a gente está colocando num teste prático, real Que o alto-falante a gente utiliza na caixa, né E não num buffer infinito Ou, como é que eu vou dizer, numa caixa absurdamente grande O resultado foi esse aqui apresentado Aqui, galera, o pessoal sempre pede Playlist, dá um liga aqui Deixa seu like aí se você gostou da playlist E também se você gostou do vídeo, né Então tá aí, não tem muito mais o que esplanar Que vai depender agora É você escolher a forma que você vai utilizar O teste tem essa intenção Mostrar pra você o comportamento E você que vai decidir Galera, se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Avaliar, comentar E por favor, na hora de fazer o seu pedido Vai comprar um Tornadão Vai comprar um módulo da Tarampis Fonte Usina, Eros Enfim, Sound Digital JFA Nós temos toda essa linha aqui A pronta entrega Nós somos distribuidores E o pessoal que está comprando aqui na Infine A gente está automaticamente patrocinando E ajudando esse trabalho que a gente faz aqui Tá ok? Então mais uma vez, muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até a próxima